Olá, queridos telespectadores. Hoje vamos falar de um tema muito interessante, porém ainda pouco conhecido e debatido, direitos sexuais. E quem está cara a cara comigo é Milene Matos, da Sociedade de Defesa dos Direitos Sexuais na Amazônia. Olá, Milene. Oi, querida. É um prazer estar aqui com você. Querida, o que são esses direitos? É uma discussão que vem desde a década de 90, das conferências internacionais da ONU ligadas à saúde e ao movimento feminista. Tem a ver com a liberdade, a autonomia, o exercício saudável da sexualidade. São direitos que toda pessoa tem para promover o seu desenvolvimento, a sua satisfação, o seu prazer, a sua felicidade. Querida, por que crianças e adolescentes têm direitos sexuais? Há uma diferença, né? É importante a gente diferenciar o que é sexo e sexualidade. Quando eu falo de sexo, eu estou falando da dimensão biológica. Então, eu estou falando de menstruação, órgãos sexuais, polução, fecundação, fecundação. E quando eu falo de sexualidade, eu estou falando de uma dimensão que não é biológica, mas ela é política, social, ética. Então, é um conjunto de emoções, de comportamentos. Então, sexualidade tem a ver com masculino, com feminino. E tem a ver com que criança e adolescente têm necessidade, como qualquer pessoa, de carinho, de afeto, de contato, para o seu desenvolvimento saudável. Milene, como as crianças vivenciam a sexualidade? Elas vivenciam de uma maneira bem diferente dos adultos, tá? Elas vivenciam através das brincadeiras com outras crianças, da manipulação dos seus órgãos, da curiosidade de observar e tocar o sexo de outras crianças. Elas vivenciam com as perguntas que são curiosas, de onde vêm os bebês, de onde eu nasci. É dessa forma que a criança, interagindo com as suas vivências, com as suas experiências, vivencia a sua sexualidade. Milene, qual o papel da família quanto à sexualidade da criança? Tem um papel importantíssimo, porque a família precisa conhecer as fases e as expressões dessa sexualidade, para ela poder orientar de forma correta, dialogar com a criança e não ter, muito importante, não ter atitudes repressivas, aquelas atitudes que possam vir a comprometer o desenvolvimento natural da sexualidade da criança. As famílias sempre perguntam qual o momento certo para dar informação para a criança. É o momento que ela pergunta. A criança precisa ter resposta. Então, não adianta o adulto fugir dessa resposta. Ele tem que dar uma resposta de acordo com o nível de desenvolvimento, de entendimento da criança, mas tem que dar resposta. Porque aí cria o vínculo, cria a confiança. Porque senão, se não for dessa forma, a criança não vai deixar de perder a sua curiosidade. Ela vai buscar outras fontes de informação. Minha querida, o que são atitudes repressivas e protetivas em relação à sexualidade da criança? O adulto pode ter até quatro atitudes em relação à sexualidade da criança. Repressiva é aquela atitude que o adulto grita, que o adulto humilha, que o adulto não aceita uma expressão da criança e a castiga. Já a atitude permissiva é aquela que, como o nome diz, permite tudo. Então, expõe a criança a imagens, a conteúdos inadequados para a sua faixa etária. É quando os adultos, por exemplo, permitem que as crianças assistam TV sem filtrar os conteúdos, em qualquer horário. Então, filmes pornográficos, imagens inadequadas. A atitude abusiva, Jo, é aquela que, infelizmente, ainda violenta a sexualidade da criança. São as situações de estupro, de violências sexuais, das mais diversas formas, verbal, não verbal. Então, essa é a atitude que a gente tem que abolir da vida da criança e do adolescente. A gente faz isso com a atitude protetiva, que é aquela que toda a sociedade deveria praticar. Principalmente pais, professores, educadores, todos que convivem com a criança. Qual é essa atitude? Aquela atitude que respeita os direitos sexuais da criança, que conhece as suas fases de expressão dessa sexualidade e que orienta, que dialoga, que intervém nas brincadeiras sexuais de forma adequada e que responde sempre que a criança tem necessidade de informação. Querida, e qual o papel da escola quanto à sexualidade? Papel importantíssimo, Jo. A escola tem que incluir essa temática no seu cotidiano de uma maneira natural, informativa e lúdica. Para isso, ela precisa trabalhar, formar os seus educadores, seus técnicos e, o que é mais importante, fazer isso em diálogo com a família, ter a família como parceira. Para concluir, precisamos saber, afinal, quais são esses direitos sexuais das crianças? Um direito sexual da criança é ser informada e orientada de acordo com o seu nível de entendimento. Isso significa não dar informação, muita informação e também não dar informação enganosa. Enfim, informação correta. Um outro direito, Jo, é que as crianças precisam ser educadas para usar a sua sexualidade de uma forma a não violentar o seu corpo e o corpo de outra pessoa. Ela tem que conhecer o seu corpo e protegê-lo. Um outro direito, Jo, é respeitar o momento da criança, a sua fase de desenvolvimento. Então, respeitar as brincadeiras, respeitar quando ela pergunta e o mais importante de todos os direitos sexuais, do meu ponto de vista, é o direito da criança a não ser violentada, abusada, explorada pelos adultos. Muito obrigada, Milene. Esse assunto realmente precisa ser debatido. Eu que agradeço, Jo. Muito obrigada. É um grande prazer estar aqui. O teu programa é fantástico. Me convida sempre, tá bom? Com toda certeza. E pra vocês, tchau, tchau. Até o próximo programa.